Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Get knocked down, bitch! Ai, o gajo saiu do jogo! Ai, o gajo saiu do jogo! Ai, o gajo saiu do jogo! O que é que foi? Tu desce-lhe, tu passaste depois por ele, o gajo foi para trás de ir. Eu fui para o pain dele, descontentei para dar tires point blank. Foi só mal, dude.